Música Wow, great job, well done Srinu, very nice, very nice. Gama Gama Han Gama, Maname Hai Jirunama, Pata Vada Kadini Khali Chetama. Gama Gama Han Gama, Khashtam khatsho pera gama, Handa Sanitoshan jam chetama. Gama Gama Han Gama, Maname Hai Jirunama, Pata Vada Kadini Khali Chetama. Gama Gama Han Gama, Khashtam khatsho pera gama, Handa Sanitoshan jam chetama. Pata Vada Kadini Khali Chetama. O que é isso? 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 O que é isso?